Não dá pra morar. Essa é a sua vida. E aí, aconteceu o quê? Daí aconteceu o quê? Aconteceu que eu arrumei o meu patrão, que eu não... sei lá, eu já morreu. Que mandou pra arrumar as peças aqui, pra comer pouco, que era uma casa feia, que era uma casa feia, que era uma casa feia. O apagar é comer burro e peritito leva a cama. Ah, é. E aí? Aí ele fez tudo. Eu ainda tava olhando no Jardim Europa. Ainda todo dia eu fico no Jardim Europa. O que mais? Nós temos uma casinha, nossa, que é a mãe. E aí você ganhou a casa? Ganhei. O que te deu? Ué. A polícia não, viu? O... Como é que chama? Os amigos meus conhecidos. Eles fizeram uma vaquinha e te deu a casa? É. Deu a casa. É? Eu morava em Depomuceno. Você morava em Depomuceno? Meu marido não foi. Você tinha a casa lá? Eu tinha. Era sua? Era uma coisa, aquelas casinhas que minha mãe fazia lá de noite. Sua mãe fazia casa? É, coitada. Chorava, chorava. Ela era pedreira? Não, é que ela, aquelas mulher que usava cão, coisa, tá lá embaixo e tudo, né? Vestida? Ela era crente? Eu sei que o... A Pá balanice aqui, ela morava lá pra aquele lado, né? Ela também fazia casa? Ela era pedreira. Ela não fez casa, né? Ela era pedreira? Ela fazia a casa dela, né? É. Não sei se eu não estava vendo. Mas sua mãe era? Coitada, minha mãe não. É, uma mulher que não tinha juízo. E seu pai? Meu pai era rico e nunca veio me olhar. É? Nem eu olhar a minha mãe que ele que coisou ela. Enchou o saco. Enchou o saco? Não, é o saco que coisou. É medo dela. É. 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 É.